E no vídeo de hoje eu vou te falar 4 novos erros que vocês estão fazendo e que vocês não estão percebendo Bom rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto no título, vou passar pra vocês, mano, 4 erros que te impedem de subir capa na mira padrão Sim rapaziada, erros bobos, mano, que vocês estão cometendo aí, mano, que muitas das vezes estão fazendo vocês morrerem aí, mano, tá ligado? Mesmo que você já esteja miado seu oponente aí, rapaziada, mesmo que você tenha feito 30 kills na ranqueada, cara E no final da partida você está morrendo pro último, cara, então eu vou te passar esses erros, cara, eu só peço que vocês aí deixem o like de vocês Se inscrevam no canal e ativem as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos Bom, o primeiro erro e bem comum de vocês, rapaziada, é pular atirando Como vocês podem ver aqui, mano, nesse vídeo do 2-9, mano, todos os oponentes que veio no 2-9, veio pulando, atirando E nisso, né, rapaziada, como eu sempre falo pra vocês, o 2-9 aproveitou desses erros E como vocês podem ver, olha aqui pra você ver, rapaziada, olha Ele acertou o primeiro, mano, que veio tentar pular e atirar e não acertou um tiro nele Ele veio, né, rapaziada, estreifou, mano, acertou o primeiro tiro naquele cara e depois só finalizou ele, rapaziada Então, mano, são erros bobos, como eu posso estar falando aqui pra vocês, como eu estou mostrando aqui, cara Que fazem você morrer durante uma trocação, cara Às vezes, rapaziada, você miou seu oponente, tá ligado? Você, mano, tem vantagem sobre ele e às vezes você é até melhor que ele Mas como você tá cometendo esses erros, vocês estão morrendo à toa aí, mano Bom, o segundo erro que eu vou passar aqui pra vocês, cara, é vocês não conhecerem a sensibilidade de vocês, cara É fundamental, rapaziada, pra você que joga, pra você que acompanha até o cenário de Free Fire, rapaziada Entender a sua própria sensibilidade Primeiro, como eu sempre falo aqui no canal, rapaziada Tem muitos vídeos aqui de como vocês vão criar a própria sensibilidade de vocês, tá ligado? Como vocês vão estar encontrando a sense de vocês Encontre a sense de vocês, mano Depois vocês têm que entender, cara Como sua sensibilidade funciona em cada arma, rapaziada É fundamental, mano Não tem como você jogar de deserto do jeito que você joga de doze Então, pra isso, você tem que entender a sense Tem que entender o jeito que você faz o puxadão Entender como subir capa na mira padrão Corretamente em cada arma, sabe, rapaziada? Através disso, você tem que conhecer a sensibilidade de vocês Então, cara, eu recomendo a vocês assistirem o vídeo que tá aqui na descrição, cara Pra você estar encontrando a sense de vocês Pra você ver que eu já conheço mais ou menos a minha aqui, sabe, rapaziada? Eu conheço a minha sense com grosa e conheço a minha sense com essa nova arma aqui Assistem lá, depois vocês vêm aqui e continuem assistindo o vídeo, viu, rapaziada? É fundamental vocês entenderem a sense de vocês Então, rapaziada, a próxima dica, mano É vocês aí, mano Que tão cometendo o erro de atirar de qualquer jeito Pra vocês verem aqui o 2-9, rapaziada Ele sempre posiciona a mira, mano Pra poder acertar o seu inimigo da melhor forma possível Pra você ver que ele se movimenta adequadamente, rapaziada E, mano, ele gasta em média 5 balas pra acertar o coco do seu oponente Pra vocês verem aqui, mano, a visão do time do Hudson, cara Eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês, mano Porque, meu Deus Vocês estão cometendo esses erros bobos aqui, rapaziada Pra você ver, mano Que, primeiramente, o erro dos caras é ir sozinho no 2-9, tá ligado? Aqueles caras Bom, o segundo erro aqui, rapaziada É o Hudson, mano Pular de qualquer jeito pra atirar, tá ligado? Mano, você tem que saber que quando você pula no seu oponente Você tem que pular Primeiramente, se ele estiver miado Ou então, né, rapaziada Você tem que pular, mano Já acertando o capa nele, tá ligado? Você tem que pular botando a mira no coco, rapaziada Porque se você pular de qualquer jeito aqui, tá ligado? Pra você tentar acertar ele, mano Você não vai conseguir E você vai morrer sim, rapaziada Às vezes o cara tá miado E você vai morrer pra esse cara Só por causa desse erro bobo Que tá te impedindo de subir capa, cara Bom, a última dica aqui, rapaziada Do vídeo, mano O último erro de vocês É não estreifar Olha como é importante vocês estreifarem Durante uma trocação, rapaziada Mano, vocês tem que entender que vocês são mobile E vocês tem que estreifar Sim, tropa Olha pra você ver como é bastante importante Como é vital, cara Eu aqui, rapaziada Já tinha deitado dois, tá ligado? Peguei posicionamento, sabe? Peguei posicionamento Vi o melhor posicionamento pra mim aqui, cara E foi quando eu matei mais um, sabe, rapaziada? E tentei caçar o próximo adversário Mano, aqui eu perdi o próximo adversário, rapaziada Rapidamente já encontrei ele, mano Miei bastante ele Só que, né, rapaziada O outro cara lá, mano Que eu dei capa Conseguiu matar ele Olha como é que é importante, rapaziada O estreifar pra um mobile, cara Essa situação aqui, cara Eu já miei um Coloquei gelo rapidamente E olha aqui pra você ver Que eu fiquei com nove de vida E consegui ainda, rapaziada Levar uns três, cara Com nove de vida Eu estreifando Eu levei dois aqui E com nove de vida Ainda eu consegui, mano Miar mais uns caras E levar a trocação aí, cara Então é bastante importante Vocês tem que aprender, mano Vocês tem que começar A usar isso em vantagem de vocês Pra vocês ganhar a trocação Com inteligência, rapaziada Eu sempre falo aqui com vocês O jogador que se destaca É o jogador inteligente Porque muita gente hoje No cenário, rapaziada Dá bala Então você tem que se diferenciar Bom, rapaziada O vídeo foi esse, mano Deixa muito like aí Também deixa aqui, rapaziada Nos comentários Como subir capa Se tiver muito comentário Eu vou trazer naquela parte dois Pra vocês Tamo junto Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus